Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala pra conversar com seus participantes, ou qualquer coisa do tipo, vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas pra você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos pra você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira, esse programa é um oferecimento de zencaster. Lembrando que essa é a versão do feed público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se barra jogandocasualmente. Um abraço. Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br, e se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast que se alterna com o tema principal toda semana, então, em uma semana você está ouvindo Notícias Casuais, e na outra, um podcast temático, que a gente escolhe aqui pra falar sobre a indústria dos games, de jogos específicos e coisas do tipo assim. E eu sou o Jason, e estou aqui novamente com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui pra mais um podcast, né? E mais uma vez também com a Bea Bock. Bu, e olá pessoas. E eu acabei de perceber que eu não falei o que é Notícias Casuais especificamente, mas é o podcast no qual a gente traz as melhores notícias da Quinzena Gamer, e a gente fala, comenta e dá a nossa opinião que não serve pra muita coisa. É verdade. Mas a gente prefere, a gente gosta de falar aqui o que a gente pensa nesse podcast, porque afinal o podcast é nosso. Então a gente faz o que quiser, então a gente fala o que a gente pensa sobre essas notícias e dá a nossa opinião que você está aqui pra ouvir. E como a gente costuma dizer aqui quando a gente não tem apoios novos, estamos muito tristes. E o Lucas vai explicar o porquê. Estamos tristes, né? Porque não tivemos novos apoios durante essa quinzena, o que significa que você ouvirá este podcast, essa edição, essa que você está ouvindo agora, na versão demonstração, né? Com apenas seis notícias. É isso mesmo, Jesus? Seis? Não, não. Agora eu tô mais cruel. Agora vai ser cinco a partir de hoje. Aí, ó. Ixi. Aí, ó. Então cinco notícias, as demais você jamais saberá o que que era. Exatamente. É uma forma da gente agraciar aquelas pessoas que nos agraciam com o seu bolso. Enquanto você aí que não ajuda a gente, você aí que faz parte das pessoas que simplesmente ouvem o nosso podcast e não colaboram. E pra você tem a versão demonstração que é apenas um degustamento. Tá certo. É isso aí. Então se você quiser apoiar a gente, vai em apoia.se barra jogando casualmente. Ou entra no aplicativo PicPay e procura a gente lá por jogando casualmente. E assina a gente a partir de um valor simbólico. E através desse valor você pode participar dos sorteios de games pra ganhar jogos aqui nesse podcast. Participa do nosso grupo secreto no Telegram, o melhor mensageiro da internet. Vota em podcasts bônus, porque a gente grava episódios bônus aqui pros nossos apoiadores. E eles escolhem os temas também. Então você pode votar nos temas. E também você ouve notícias casuais sempre em sua versão completa e de forma retroativa. Então, ou seja, tudo que a gente já lançou até hoje, notícias casuais, de podcasts bônus, você vai ter acesso a tudo, sem limites. Então como o Lucas costuma dizer, você pode até dar o golpe na gente. Apoia a gente um mês, ouve tudo e nunca mais apoia. O que que você acha? Fica a ideia aí. Que cachorro? Exato. O desafio é você dar um golpe na gente. O desafio é 10 pessoas a dar um golpe na gente esse mês. O desafio. Desafio é ótimo. Eu falei, gente. Os caras têm que se juntarem. Aí eles fazem um grupo, fazem uma planilha. Cada quinzena, um apoia e vão alternando quem apoia. Pronto. E aí vaza o podcast pra quem não apoia. Ah não, isso não, né? Mas aí... Então o podcast vai fazer uma lista, então. A lista seria pra vazar. Mas como tem acesso retroativo, eles assistem, eles assistem, não, eles escutam o da semana que eles não apoiaram, entendeu? Enquanto eles estiverem ali dentro do apoio. Realmente, isso é bom, né? Porque aí você economiza bastante e ajuda a gente ao mesmo tempo. Exatamente. Consegue ruxar, entendeu? Consegue ruxar, isso aí. É isso. Então lembrando, apoia.se barra jogando casualmente. Ou PicPay, procura a gente por jogando casualmente. A gente também tem redes sociais, o Twitter, que agora é X. Procura a gente lá, jcasualmente, não coube tudo. Vocês sabem como é que o Twitter é. E também a gente tem Instagram, que é jogando casualmente. E eu continuo publicando as coisas lá. Vídeos, novidades, curiosidades e coisas do tipo. Segue a gente lá, então. E com isso, a gente vai fazer a leitura das manchetes com o objetivo de te levar ao erro e fazer você ficar com vontade de saber o que a gente falou aqui no episódio inteiro. É isso aí. As manchetes, aquela do vôlei. Isso aí. Você pega as duas mãos assim, acerta com o pulso e abre ele. Nossa, calma, cara. Eu nunca entendi esse negócio de abrir o pulso. O que é abrir o pulso? Como é que abre? Como assim abrir o pulso? Eu sempre pensei que você literalmente ficava com os ossos expostos do pulso. Mas na verdade você separa os ossos até onde os tendões, algo assim, sabe? É, é uma maluquice, né? É, pra mim abrir o pulso continua a ser... É o tipo de coisa que as pessoas falam que não é verdade. É, eu diria que estendeu o pulso, algo assim, ou deslocou. Eu continuo pensando quando a pessoa fala abrir o pulso, que ela tá com o pulso aberto literalmente. Acho mais interessante, visualmente. É igual as pessoas que falam carne esponjosa no nariz. Isso aí não existe. Porque as pessoas falam que carne esponjosa, na verdade, é um monte de coisa diferente. É verdade. Quando falam carne esponjosa, eu imagino aquela... Uma carne com textura de esponja de lavar a louça. Isso. Amarelo assim, sabe? Amarelo e verde. Legal, legal. Exatamente isso. Pra mim é isso. Fica sendo. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos lá agora enganar as pessoas. Pois é. Vamos lá, onde é que entra? Tá caro o Playstation. Bethesda tá fazendo Elder Scrolls. Vai Legião é igual o Troca. Firma do Saints Row fechou. Cyberpunk tem atualização grátis. Modelos 3D vão entrar em greve. Mortal Kombat 1 vai ter nudes dos personagens. Tem jogos grátis no Xbox. Alan estava acordado e sozinho no escuro. Mortal Kombat 1 vai ter 23 bonecos. Rockstar é a favor da pirataria. Switch 2 vai existir e vai rodar Zelda. Eita, futebol teve novidades. É isso aí. Então acabou então? Acabou não. Vai acabar na quinta notícia sobre o Cyberpunk. O jogo do século. O jogo do século? Qual século? Do século 21. Achei que você ia falar do 2077. Nossa, isso é maravilhoso. Isso não é um século. Isso aí é uma década, né? Ah, sei lá. Pra mim é um ano, né? A década de 2000. É verdade, é um ano. A década de 2070. Quando é que começa a década de 2070? Começa em 70 mesmo. Ah, é? É. E o século? O século começa em 2000. Errou. É o jogo do século, ó. Não, o jogo do século é assim. Estamos em 2023. Ó, vou pesquisar aqui, ó. Quando começa o século 21? Vou pesquisar aqui, ó. Ah, o século 21? Não, qualquer século. Aí é 99, eu acho. Qualquer século. Então, ó. O século, ele começa em 2001, certo? Hum, tá bom. Então, o século 21 começa em 2000, não é 2000. Então, errou. É, depende da opinião das pessoas, na verdade. Como assim? Depende da opinião, cara. Tem gente que discorda e acha que começa em 2000. Tem gente que acredita que começa em 2001. É, essas pessoas estão erradas. É simples. Eu sou da opinião que começa em 2000. Tem gente que acha que dezembro vem antes de novembro, né? Sei lá, vocês estão alucinando. É isso aí. Nada, isso aí já é loucura. Eu estou falando... Ah, o que você disse não. Não, o que eu estou falando é... O século, ele sempre começa no ano 1, cara. Exatamente, porque... Tem como, cara. Não tem como imaginar. O século de... O século, ó. A década de 80 começa quando? Não, a década de 80 começa em 80. É. Em 1980. Mas o século é diferente, entendeu? A década começa no 0. O século começa no 1. Ah, sei não, hein. Porque a discordância é justamente da década, as pessoas têm também. Aqui, ó. Um artigo científico aqui na fonte da Wikipédia. É fundamental se observar que um século começa no início de um ano 0,1. E termina no ano 0,0. Posterior, mais próximo. Então, é isso aí. A ciência não sabe nada. A ciência não sabe nem quando vai chover. A gente evoluiu tanto pra não saber nem se vai chover hoje. Que incrível. Você sai na rua e tá 90% de chance. Você sai e não chove. E aí? Não, mas é que caiu uns 10%, né? Exatamente. Cara, sempre tem esse papinho. Famoso papinho. Mas é por isso que usa porcentagem, menino. Famoso papinho. Tá alucinando, cara. É sempre esse papinho aí. Os caras falam. Sempre, sempre. Os caras falam que tem 2% de chance de não chover. Aí você sai na rua e chove. Ah, os 2% deu certo. Mas assim funciona. É que hoje caiu nos 2%. Esse é jogo da adivinhação. Tem que saber o que tá falando, né? Tem que ter certeza. É. É aquele joguinho aí, entendeu? Ah, pode ser que eu ganhe na loteria. Aí se eu ganhar, eu acertei. Se eu errar, eu acertei. É. Assim é fácil de viar. Tem 0,001% de ganhar na loteria desse ganho. Ah, porque a porcentagem lá tava ao meu favor. Imagina, os caras têm que passar essa dica aí pra galera que vai na televisão fazer previsão das coisas pros artistas, né? Porque aí eles começam a falar, ó. Tem 78% de chance de você viver um grande amor no ano que vem. Porque aí não tem como errar, entendeu? Se você viver um grande amor, tava dentro dos 78%. Se você não viver, tava dentro dos 22%. Uma pergunta pra vocês, ó. Se vocês fossem fazer uma cirurgia de risco que você tinha 20% de você, de morrer. E do outro lado, a pessoa iria dizer pra você, ó. Você tem 80% de chance de viver. Você acha que você ia morrer ou viver? Depende. Depende do tipo de cirurgia. Mas depende, Jason. Depende de quantas vezes eu fizer a cirurgia, né? Depende do seu quadro. É, também. Se você fizer uma morrer, fazendo muitas vezes, uma hora eu vou morrer. Exatamente. É porque esse exemplo é difícil de levar em conta, Jason. Porque depende do quadro geral da pessoa. Qual a idade da pessoa. Se a pessoa tem o porte físico necessário pra fazer, seja lá que cirurgia for. Qual o tipo de cirurgia. Quais os riscos da cirurgia. O estilo de anestesia que vai ser usado. Tudo isso entra. Se o médico vai errar ou não. É, também. Se o médico pretende esquecer um rolê lá dentro, enfim. Tem vários fatores. É muito difícil. Mas assim, 20% de chance de dar errado ainda é um número bom, tecnicamente. Ah, se eu fosse médico, eu ia falar assim. A pessoa perguntar pra mim, se eu tenho chance de morrer, doutor? Eu ia falar, não sei. Não vou prometer nada. Mas chance sempre tem, ué. Mas até aí, sempre tem chance de morrer. É isso. Não tem o que dizer. É, essa é a vida, né? Sempre tem chance de tudo. Sempre tem chance de tudo, é verdade? Tá difícil. Tá difícil também? Tá bem difícil, né? Sempre tem chance de tudo. Inclusive de começar a ler as notícias. Ouvi falar que existe essa chance aí no podcast. Tem uma dificuldade também que a Playstation Plus, que aumentou o preço do plano anual aí, que é a primeira notícia. Nossa, aumentaram pra burro. Vou falar o preço pra vocês. Playstation Plus Essential. Não, mas peraí, cara. Deixa eu só te falar um negócio. Você falou que tem chance de acontecer muita coisa, né? Tem uma música, cara, do Diogo Nogueira. Que diz o seguinte. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Exatamente. E eu acho que isso é uma previsão maravilhosa. Concordo. E esse não é aquele cara que canta Minamora? Não sei. Eu sei que essa música chama Pé na Areia. Pé na Areia. Hum, entendi. Isso. É muito boa essa música aí. Eu gosto da versão dos coreanos. Versões coreanas. Tem os coreanos que cantam essa música. Vem. Pô no YouTube aqui. Passar o nome adequadamente, fazer a indicação correta aqui. É, mas enquanto isso eu vou falar da notícia aqui, ó. Aumentou 40% o plano. A Playstation Plus Essential custava R$199, foi pra R$278. Nossa. A Plus Extra foi de R$339 pra R$475. E a Deluxe, que é a mais cara, R$389 foi pra R$538. Nossa senhora, não foi pra isso aí que eu fiz o L não, hein? É, rapaz. Agora quem assina o Playstation Plus aí tá lascado. Vai ter que assinar agora o Game Pass. Por isso que eu sou contra esse negócio de assinar os negócios online. Tem que assinar nada, não. E o pior é que se você não assinou o Playstation nem o Essential, né? Que é o mais baratinho. Você não tem direito a save na nuvem. Então os seus saves ficarão atrelados ao seu console. Difícil. O que vocês acham desse aumento de preço aí? Vocês estão assinando a Plus? Vocês pararam de assinar a Plus? Como é que é? Eu nunca assinei nada, né? Não? E você, Bia? Nossa, eu perdi. Eles deram desculpa do motivo do aumento? Ah, disse assim que o preço vale a partir de 6 de setembro. Que reajuste foi global. E deixa eu ver a desculpa qual que foi. Não teve. Qual o migué? Aqui a notícia não diz, não. Falou que só foi um reajuste mesmo. Porque tudo, não tem que reajustar, né? Senão fica difícil. O pessoal fica acostumado. O motivo. A Sony mandou. Por que eu quis? Eu que sei, né? O negócio é meu, sou eu que mando. Exatamente. Não tem motivo, não. Não teve, não. Deu vontade. Tá, tá. Meio triste, né? Meio? Eu diria 40% triste. É verdade. Já não era muito barato, né? Tá bom. Poxa, eu podia reajustar pra menos, né? Diminui 40%. Não, aí você tá querendo demais, né? Ó. Ah, eu posso sonhar, né? A gente tava falando de porcentagem agora a pouco. Essa é a única porcentagem que funciona. Reajuste. Essa porcentagem aí, ela sempre vem. Quando eu era criança, eu achava impossível ter mais de 100%. Porque não faz sentido. Como é que pode ter mais de 100 a cada 100? Não faz sentido isso aí. É verdade. Aí, quando eu falei isso aí pro professor, ele riu. E aí, ele falou assim, não, mas, por exemplo, pode ter um aumento de mais de 100%. A temperatura era 10 graus, agora tá 30. Aumentou mais de 100%, porque 100% era 10. Então, seria 20 se aumentasse 100%. Aí, eu, ah... Aí, eu percebi que eu era burro. Se fosse eu falava, ah, e fingia que entendi, não entendi nada. Ai, ai. É, o nome do grupo coreano lá é Teola Tail. É, conte um... Teola Tail. Como que é Tail em português? Um conto. Conto. Conte um conto. Um conto aumenta um ponto. Que, inclusive, é um bom nome também, hein? Conte um conto. É verdade. Cante um conto. Também é bom. Isso, lembra daquela empresa lá que faliu, Teola Tail? Voltou agora, né? Voltou? Ou faliu de novo. Não sei. Ah, não sei. Espero que tenha voltado. Mas quem vai voltar também é a próxima notícia. Tchubiribirim. Vai voltar. A gente vai falar sobre ela no próximo episódio também. Ah, pretendemos. Exatamente a mesma notícia. É, a gente vai voltar a trazer ela de novo. Entendi. Tá bom. Porque há, aparentemente, atualização aí sobre o desenvolvimento do próximo Elder Scrolls, pra felicidade de todos, que foi anunciado... Nossa, foi anunciado, gente, em 2018. Já faz um tempo, hein, mana? Olha só. É, já faz um tempo, ainda me lembro... Pode continuar. Quer continuar? Não lembro o resto da letra. Ah, poxa. Tudo bem. E a empresa avisou aí, recentemente, que... Gente, não vamos esperar por mais notícia de Elder Scrolls, infelizmente, porque eles estão focados em Starfield e vai continuar assim por um tempo. Então, tipo, esse ano provavelmente não vai ter mais coisa sobre Elder Scrolls, e se bobear ano que vem também não. Então, respirem e aguardem. E, inclusive, eles avisaram que... Avisaram não, né? Comentaram que talvez tenha sido uma ideia bem ruim da parte deles avisar tão cedo, assim, sobre a existência do projeto. Porque o projeto, na real, ainda tá bem no início, apesar de terem falado em 2018. Então, tipo, aumentou muito o hype do fandom inteiro e vai demorar. É bom pelo menos saber que existe, contrário do GTA 6, que a Rockstar não fala nada. Concordo. Eu não tô com pressa, não. Tô jogando um pouquinho Starfield e tô achando legal. Ah, perfeito. Se for pelo menos o Elder Scrolls 6 for pelo menos igual o Starfield, vai ficar bem bom. Tenho esperanças. Sensacional. Eu também. Eu prefiro saber que existe o projeto, mas que vai ser feito com calma. Eu acho super válido a galera tá focando em outra coisa agora. Sendo transparentes com a gente a respeito disso, tá perfeito. É, o que importa é que pararam de ficar lançando Skyrim pra tudo quanto é coisa. Ai, eu acho maravilhoso quando fizeram aquele... O comercial de... Eu não lembro em qual evento que foi do Skyrim na geladeira. Eu sempre lembro disso quando falam de Skyrim. Eu sempre acho maravilhoso. É. Literalmente na geladeira. Nossa, é muito... Mano, é muito bom. Eu não lembro direito, de novo, eu não lembro qual evento que foi e eu não lembro direito como é que foi o negócio. Mas se eu não me engano, era tipo, enquanto você vai pegar gelo na geladeira, aproveita pra jogar Skyrim. Tipo, uma coisa assim. Era muito bom, cara. Nossa. Que muito. Enquanto você espera o gelo se formar e gelar, você joga Skyrim. Exatamente. É. É isso aí. Então, vamos pra próxima notícia. O novo Legion Go, que é um videogame esportátil, foi revelado e ele tem controles removíveis, iguais aos do Nintendo Switch. Vou tá copiando, né? É, ele tá que eles estão lançando pra concorrer com Steam Deck, Switch e Rogalai. E ele tem uma configuração parruda. Vou falar pra vocês aqui, ó. Tem um AMD Ryzen Z1 Extreme com AMD RDNA Graphics, memória RAM de 16GB, armazenamento de 256 ou 512 ou 1TB, você escolhe. Bateria de 49.2 WHR, eu não sei o que significa exatamente. Ele tem 8.8 polegadas, uma tela IPS, que é muito bom, é QHD, então ele tem uma resolução de 2.560 por 1.600 e a taxa de atualização tem 144 Hz. Então, é uma coisa bem, bem, bem fluida. Tem USB-C, entrada, saída pra fone de ouvido e cartão micro SD também. Tem touchpad, tem os joysticks destacáveis que o Lucas disse. Roda de mouse angular e 10 botões customizáveis. Tá bem interessante. Só o preço que não tá interessante, 700, 700 dólares. Oi, Diego. Você pulou o sistema operacional só pra não admitir que ele é um computador? Não, falamos isso aqui recentemente, ele roda Windows 11 Home. Você leu todas as informações, pulou aqui no Windows 11. Mentira, não, não. Por que será, né? Por que será? Eu pulei a conectividade, pulei o áudio, pulei as dimensões, pulei o peso, a cor. Assim, ali pra baixo, você pulou um rolê, mas ali no início você leu tudo, filho. Pulou o Windows por quê? Porque ninguém se importa com o sistema operacional, as pessoas vão pegar e jogar. Tá, é, tudo bem. A gente sabe que você não quer admitir computador é console, tá tudo bem, Diego. Pode continuar com essa máscara aí. A Lenovo confirmou que é um novo console portátil, console portátil. Leia as palavras, né, Lenovo. É que nem, ué, exatamente igual notebook. Exatamente. Não é? É um console portátil também. Exatamente. É, tá bom. Roda Windows, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, cara. Não, mas não é um PC portátil, é um console portátil. Isso aí. Meu celular roda Linux, e aí? Computador que é um console, exatamente. Exatamente. Mas, a pergunta que fica é, vocês ficaram com vontade de comprar esse? Por que eu fiquei? Ah, se eu tivesse dinheiro, né? Assim, se ele durar a bateria mais de duas horas, porque ao contrário do Steam Deck dura uma hora... Vontade de comprar, eu tenho vontade de comprar todos. Pois é. O que mais me preocupa é a bateria, porque o Steam Deck dura uma hora, como a maioria das pessoas sabe, uma hora, uma hora e meia, dependendo do jogo que você jogar. E isso não é bateria, de verdade. Isso é uma tranqueira. É, muito poder de fogo, né, cara? O Switch, a bateria dura bem exatamente porque ele é meia boca. É, é um hardware defasado, realmente, mas ele é bom de gerenciamento de bateria. Isso aí é indiscutível. Quanto tempo que dura no Switch? O Switch, dependendo do modelo, primeiro de lançamento, durava três horas, três horas e meia. Daí o que eu tenho, que é o Switch versão 2, 2019, da caixa vermelha, dura cerca de cinco horas. E o OLED, que é o que mais economiza bateria, dura cerca de seis horas, sete horas. Ah, legal. Que é bastante coisa. Uhum. É isso ainda o que me impede de comprar um Steam Deck. Bateria precária. É, muita coisa me impede de comprar todos eles, que no caso é dinheiro mesmo. Também, também. Mas esse aqui eu acho que ele também vai rodar os jogos de uma qualidade melhor, viu? Porque ele tem um processador e uma memória RAM bem grande, bem ampla, bem generosa. Muito bom. Vamos esperar chegar aqui no Brasil, porque 700 dólares é bem pesadinho. Apesar de que o Steam Deck você já consegue encontrar ali por 2.500 reais. Aqui é a versão com 256 gigabytes ou 128, algo assim. Versão mais baratinha, mais bicheira. Esperança eu tenho. E assim a gente vai pra próxima notícia. Tchubiribirim! E o que aconteceu, que foi que o estúdio que desenvolveu o Sense Row, o remake barra reboot, barra remaster, seja lá o que for. O mais recente da série, que só tem o nome de Sense Row mesmo. O estúdio Volition, ele encerrou a atividade após o fracasso desse jogo. E foi lançado e não teve uma receptividade muito boa, porque disseram que o jogo perdeu a essência. E o jogo é ruim por si só. Teve uma média de 2.5 no Metacritic. Então, olha, acabou, foi tão ruim que o estúdio teve que fechar. Não conseguiram o financiamento que eles estavam em busca, né? Em cerca de 2 bilhões de dólares. Então, eles lançaram esse jogo acreditando na possibilidade de arrecadar esse dinheiro. Não conseguiram e acabaram fechando. Confiaram que o nome Sense Row ia conseguir fazer esse milagre aí, mas nem o nome da franquia conseguiu segurar a barra do fracasso. Olha, o estúdio aqui, ó, tá falando que o estúdio tinha mais de 30 anos. Inicialmente era conhecido como Parallax Software. E eles fizeram jogos como Descent, Red Faction e o próprio Sense Row. Ih, caramba, hein, rapaz. É triste, bastante triste. Um estúdio com 30 anos, de mais de 30 anos de vida, fechar assim. É, tem que ver por que exatamente, né? O que esses caras tiveram aprontando? É, ela foi vendida em 2003, ó, pra Deep Silver. E, que se não me engano, é quem é a dona da Sense Row, da franquia Sense Row, né? Então, Deep Silver é a publisher e a publisher a gente sabe que mete muito a mão nas decisões, geralmente. A gente vê de quem que é. Ah, não. É, foi criado pela Volition mesmo. É uma série criada pela Volition. E publicado pela THQ e Deep Silver. Então, como eu falei, publisher, normalmente tem bastante poder de influenciar ou como o projeto vai se decorrer, né? Como é que vai ser o resultado, então, muito disso provavelmente se deve também à própria Deep Silver que tem a decisão na mão. Então, escolheram fazer o Sense Row uma pegada mais séria. Tipo assim, eu ouvi falar que o jogo, ele é ruim de jogabilidade e a história também e o carisma dos personagens. Porque os outros Sense Row eram sempre, inicialmente eles começaram, né, como uma paródia de GTA, depois foi ganhando o seu próprio escopo. Até que finalmente chegou o Sense Row 4 e falou, pronto, agora a gente é jogo de super-herói com alienígenas, você é o presidente dos Estados Unidos, é isso. E o 5, ele tem uma pegada mais séria. Você gostou do 4? O 4 é o seu preferido, né, o 4? É, o 4 é o melhor de todos, cara. Eu gosto mais do 3, é o meio termo entre a loucura e a paródia. Ainda tá bonitinho ali, entra, né, tá meio equilibrado. É, ele é o equilíbrio perfeito, eu acho que o 4 já, eu gosto o 4, mas o 4 assim, ele é muito, é muito tipo, parece que eu tô jogando Homem-Aranha, que o cara tem super-poderes. E ele vai ao inferno ainda. Que específico, parece especificamente o Homem-Aranha. Sim, exatamente, só faltou a Tia May, do resto. Só ela. É, do resto não. Legal. Mas, triste, eu fico triste pelo fechamento de estúdios, porque muitos estúdios não tem culpa daquilo que eles lançam. E muitas vezes a própria empresa, a publisher, não liga pro estúdio em si, como aquela, eu lembro recentemente, a, acho que é Quantic Dreams, que fazia os jogos de RPG do Mario e Luigi. E eles fizeram o último jogo pra 3DS. E eles fecharam depois de um tempo, porque a Nintendo simplesmente decidiu não investir mais nesse estúdio. Então eles fizeram vários jogos de peso pra Nintendo ao longo dos anos. E simplesmente fecharam, porque a Nintendo não teve mais interesse, né, em continuar financiando os projetos do estúdio. Então fica aí um exemplo de quando a publisher não se importa. Que eu não sei se é o caso realmente da, da, da Deep Silver, né, mas aqui, a, a Volition se pronunciou no Twitter, né, dizendo assim, que eles tiveram, ele, a, o time da Volition teve orgulho de criar entretenimento no nível mundial para fãs ao redor do mundo por 30 anos. Fomos liderados, fomos liderados pela paixão, pela nossa comunidade, e sempre trabalhamos pra entregar alegria, surpresa e deleite. Então não teve exatamente um, o que que aconteceu no desenvolvimento, né, não teve uma justificativa. Mas, é o fracasso comercial, e com isso a gente vai pra próxima notícia falar de mais um fracasso comercial também, e de quebra de confiança. Remix. Você dessa versão remixada, porque deu ruim. E aí, Cyberpunk, agora dia 26 de setembro, vamos ter o lançamento da expansão paga do jogo, mas avisaram também que vamos ter a atualização 2.0, que é gratuita e vai trazer algumas coisinhas aí pra, pra facilitar a vida dos jogadores. Eu, eu vou ser bem sincero, eu fico pasmo quando eu vejo sempre notícias relacionadas a Cyberpunk, e os caras falam DLC ou atualização gratuita. Que bom que é gratuito, porque ela contempla as seguintes coisas. IA aprimorada pra combate, novo sistema pro policial, melhorias de interface na experiência do usuário, adição de novas estações de rádio, reestruturação da árvore de habilidades, dos perks. Então são coisas assim que eles estão consertando o jogo, e eles vêm com essa de atualização gratuita. Ok. Eu não acho que tem que ficar bravo com isso não, cara. Eu acho que é importante eles dizerem que é gratuito sim, porque como tá saindo coisa paga, as pessoas podem simplesmente achar que vai ser pago também, apesar de ser uma atualização. Ah, sim. Que também já não faz sentido, porque a atualização tecnicamente tem que ser gratuita de qualquer forma, DLC é outro colê, né? Sim, é isso que eu penso. É que eles já usaram a nomenclatura DLC gratuito. Ah, tá bom também, é ótimo, que bom. O Overcooked faz isso direto, eu acho maravilhoso, tem mais a GT mesmo. Como é que assim, os DLC, que eles chamavam de DLC gratuito, nada mais é do que correções que eles estavam fazendo, entende? Ok, aí eles usaram a nomenclatura errada, beleza, eram atualizações e não DLCs. Mas do mesmo jeito, não acho que seja motivo pra ficar irritado dos caras estarem colocando a nomenclatura agora, eu acho bem ok até. Eu acho bem safado essa empresa aí, mas tá bom, minha opinião. Olha, eles tão melhorando o negócio, que é o que importa. É. O que eles fizeram antes foi errado, obviamente que foi errado. Falaram um monte de coisa que não colocaram, o jogo deu todo aquele monte de problema. Mas eu acho que assim, a gente não pode ignorar o fato de que sim, o jogo saiu uma porcaria, com um monte de coisa que era pra ter e não tinha. Mas que os caras tiveram a, no mínimo, a habilidade ali, de realmente começar a consertar o negócio. Mesmo que seja lento o processo, se eles tão fazendo direito, é que eu não tô jogando o Cyberpunk, tá? Então eu não sei como é que estão as melhorias, mas pessoas que eu conheço que estão jogando falaram muito bem do que tá acontecendo. Então assim, eu acho ótimo a gente saber que foi uma droga, tão melhorando, tem coisa pra melhorar ainda, mas pelo menos eles tão se movimentando. O fato da empresa tá fazendo isso por si só já é uma coisa muito boa. Porque é muito fácil, cara, é muito, muito fácil a empresa ignorar que fez besteira e seguir pro próximo projeto. O fato deles terem entendido que erraram, pediram desculpas e tão resolvendo, tem que ser levado a sério e tem que ser um ótimo exemplo pras outras empresas. Então é isso aí, cara, que bom, que bom que eles tão melhorando. Obrigada. Acabei de ver aqui, ainda mais porque eu tô vendo aqui o DLC pago, tem umas coisas interessantes. Tem, tem bastante coisa legal. É, eu considero que realmente é um DLC de valor, porque ele tem novas narrativas, personagens inéditos, ele tem um distrito novo da cidade, tem novas missões, lutas contra chefes, novo sistema de árvores, talentos e habilidades, itens novos e nível máximo aumentado pra acessar. Mas aí o nível máximo, não sei se eu incluiria isso numa coisa paga, né, mas tá bom. Assim, eu não, de novo, eu não sei como é que funciona o sistema de nível nesse jogo em específico, tá? É, vocês tiveram alguma, é, vocês mexeram com o jogo em algum momento, vocês sabem como funciona isso especificamente? Sim, até analisei ele no nosso site, ele é como um RPG comum, você mata os caras lá, os inimigos e vai subindo de level conforme você faz missões e mata inimigos. Ah, e aí é o mesmo rolê, sobe de nível, ganha ponto, usa na árvore, é esse mesmo rolê de sempre. Ah, ok. Pô, legal eles aumentarem, eu tenho vários jogos de árvore de RPG que não tem nível suficiente pra você ter todas as habilidades, eu acho uma droga isso. Dependendo do jogo. Dependendo do jogo, né, tem jogo que é ok, mas tem jogo que eu queria que tivesse mais nível, então achei legal. Não me incomoda ser, é, se isso não fosse pago ia ser melhor, mas como eles colocaram muita coisa no pago que é legal, não me incomoda tanto assim, mas realmente o nível máximo podia estar na gratuita, né gente? É, verdade, você que tá ouvindo aí, se você se incomoda, nos diga, vai lá em t.mea barra jogando casualmente e você vai cair no nosso grupo público do Telegram. Isso. Uma outra dúvida aí pra quem, no caso o Jason que jogou, é, porque assim, a quantidade de nível que você já tinha antes dessa atualização, dessa DLC, era suficiente pra você ter todas as coisas da árvore? E se não, isso incomodava de alguma forma? Ou é o tipo de jogo que tudo bem, você seguir uma linha de árvore só e não upar tudo e, tipo, dá pra aproveitar o jogo do mesmo jeito? É, essa segunda opção aí, eu não tinha todas as habilidades da árvore, não. É, 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 tipo, um, um personagem que você monta com as limitações da classe que você escolhe, né? Ah, ok. Ele tem mais de um save e dá pra você ter, tipo, várias personagens ou é o tipo de jogo que você tem que jogar o rolê inteiro e recomeçar? Olha, mais de um save eu sei que tem, mas eu não lembro se dava pra fazer mais de um personagem, isso, não lembro. Ah, nossa, mas deve ser uma escolha muito estranha, você, imagina, você só pode fazer um personagem, mas dá pra ter cinco saves do seu um personagem, é meio estranho. É, 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 se for esse o caso, é estranho mesmo. Bom, quem souber aí avisa, em algum momento eu vou pegar esse jogo, eu tô esperando ele ter mais updates, mais atualizaçõezinhas bonitinhas e, obviamente, uma boa promoção e aí eu pego. Mas, eu tenho vontade ainda de jogar, eu gosto muito do fato da empresa ter entendido o erro e tá corrigindo, eu acho que é um, é um bom exemplo de jogo que tenha muitas vendas nesse jogo, pode mostrar pras outras empresas que é uma coisa legal você admitir que errou e consertar, então eu acho bacana. Sim, no Xbox ele tá custando 249 reais até hoje. Ah, nossa. Carinho. Eu lembro que teve, na época do lançamento dele, né, que muita gente falou mal dele, tinha loja vendendo, acho que americanas, vendendo por 20 reais no Xbox One, na mídia física. Tá bem barato. Vixe. Mas agora voltou, quem não comprou vai ter que pagar caro agora. Em algum momento aí. Agora moeu, né? É, tem que comprar, é igual você ficar vendo a bolsa de valores, você tem que aproveitar quando tá aí baixo. Nossa, mas tem um rolê triste aqui, ó. Lembrando que a primeira e única expansão será lançada apenas para os consoles novos e PC, então Playstation 5, o Series, aí eu acho uma sacanagem. Aí entra naquele mesmo rolê que eu tenho com o Horizon 2, que a DLC só saiu pra Playstation 5 e acho horrível, porque o jogo base tá no anterior, é. Aí eu já não acho bom não. Não, aí tem coisas piores ainda, porque se lembra, no lançamento, o jogo originalmente ia sair pra Xbox One e Playstation 4. Daí eles, inicialmente, né, quando foi lançado, saiu só pra geração mais nova e a geração antiga tava rodando, a geração antiga, no caso do Xbox One, na época, né, e Playstation 4, tava rodando de uma maneira bem precária. Então eles não deram atenção, sendo que o jogo originalmente era pra aquela geração, sabe? Sim. O que não ajuda nada, eles continuam fazendo pelo jeito, é, coisas que as pessoas não vão gostar, como você acabou de falar, lançar a DLC apenas pra geração atual, é muito legal. Cara, é muito zoado, porque assim, é, acho que eu falei isso quando a gente falou de Horizon, né, que tipo, se existe um, alguma coisa muito super que fizeram ali, tipo, aquela expansão, aquela DLC, Sim, aquele jogo, tem um negócio muito incrível que realmente só roda nos novos, aí beleza, mas ainda assim, o jogo base rodar nos anteriores e a DLC não, você tá de sacanagem, porque não vai ter um salto tão grande assim, entre o jogo e uma DLC, pra fazer sentido que não seja puramente monetário, ele tá só no console novo. Sim. Aí eu acho só canalice mesmo. É, partilho da opinião. E você, Lucas, o que que pensa? Ah, cara, eu penso que isso aí é canalice, entendeu? Então temos um conceito. Canalice. Todos nós no consenso da canalice, incrível. Canalhas. Canalhas. Canalhos. Canalhos. Que é, é muito triste, né, porque tipo, se for um jogo novo, eu acho super ok, mas a DLC me agride. Quase fisicamente. Quase, quase sinto aquela dorzinha, assim, dá pra... Saindo soco com o DLC. Exatamente. Nem dá, né, não tem o Playstation 5 chorando. Nem isso dá pra fazer. É isso. E assim a gente fica por aqui, ó. Porque essa aqui foi a quinta notícia. Novamente, se quiser nos apoiar, apoia.se barra jogando casualmente. Ou vai no PicPay e nos procura por jogando casualmente. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau. Aloha. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu arroba gmail ponto com. Tchau.